Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar um dashboard dentro do Obsidian, tá? Então, eu postei isso lá nas redes sociais, se você não me segue, tem link aqui embaixo para o meu Instagram, vai lá, eu sempre posto com antecedência lá e você fica sabendo o que eu estou fazendo. Postei lá e todo mundo adorou e pediram um vídeo, então tá aqui o vídeo de como você pode fazer um dashboard no seu Obsidian e vocês já estão vendo aqui na tela o meu, então vamos para ele, tá? Basicamente, para montar esse dashboard eu usei três plugins diferentes, o plugin Kanban, o plugin Data View e o plugin Homepage. Eles têm exatamente esse nome, só para revisar, mas eu já falei disso em vários outros vídeos, você vem aqui em Community Plugins, nas suas configurações, você vem em Procurar e você procura pelo nome desses três plugins, tá? Então, tá aqui ó, Data View, Homepage e o Kanban, tá? São esses três que você vai instalar. Já comentei sobre o Kanban e já comentei sobre o Data View em vídeos anteriores, então volta lá nos vídeos meus de plugin e vê como é que eles funcionam, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai fazer para montar esse dashboard é criar um Kanban novo. E aí ó, para acessar a paleta de comandos do Obsidian, você vai clicar em Ctrl P ou Command P, no meu caso aqui é Command P porque eu tô no Macbook, e você vai digitar Kanban. E aí vai aparecer essa opção Criar um novo quadro. Quando você criar um novo quadro, vai aparecer uma interface dessa para você, só que sem essas listas que eu tenho aqui, ela vai estar em branco. Para criar novas listas, você vai apertar nesse botãozinho de mais e vai digitar o nome da lista que você quer criar. Por exemplo, deixa eu fazer uma aqui de teste para mostrar para vocês e eu adiciono a lista, ó, ele cria uma lista vazia aqui para mim. Esse botãozinho de adicionar cartão é para você adicionar cada um dos componentes que você quiser no seu dashboard, tá? Então, foi assim que eu criei a estrutura. Você vai criar aí suas listas e eu criei três colunas porque eu quero que fique visualmente compactado para mim. Então, se eu abrir no computador, eu consigo ver todas as três colunas juntas. Se eu abrir no tablet, eu consigo ver as três colunas juntas. E se eu abrir no celular, eu não preciso ficar rolando muito para ver todas as colunas que eu tenho. Elas estão lá disponíveis para mim, tá? Então, por isso que eu botei só três, mas você pode botar quantas você quiser, certo? E aí, eu tenho essa primeira coluna que tem as estatísticas do meu Vault, do meu cofre aqui no Obsidian. Então, eu tenho total de arquivos, total de notas diárias, o total de árvores de conhecimento que eu já comentei sobre elas no meu vídeo do Data View. Vocês podem dar uma olhada lá. E tem um total de seis templates dentro do meu Vault também. E como eu uso o Zetel Casting, também tem vídeo mostrando como é o meu sistema Zetel Casting. Vocês podem dar uma olhada. Eu tenho aqui a divisão de arquivos entre cada um dos níveis do meu Zetel Casting. E ele calcula automaticamente. Então, se eu botar mais um arquivo, ele vai aumentar esse numerozinho aqui. E também tenho os arquivos recentes aqui, tá? Vamos começar por esses arquivos recentes, tá? Nesses arquivos recentes, eu uso o plugin Data View. Então, eu criei um cartão no Kanban e eu adicionei esse texto aqui, tá? Esse começo aqui é só o texto recente, tá? O código mesmo do Data View é esse daqui, tá? Então, vocês podem copiar aí exatamente isso. O que é que ele faz? Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse comando aqui, tá? Esse é um formato do Data View um pouco diferente do que eu expliquei no meu vídeo sobre o Data View. Porque lá no vídeo eu mostrei como é que você criava os bloquinhos de códigos, né? As carries em bloco. Essa carry aqui, que é basicamente o código do Data View, ela está em linha. Então, eu não preciso ficar dando entre lá em uma linha só. Inclusive, vocês podem usar essas carries no meio de texto, tá? Então, ó, como é que você faz para criar uma carry? Deixa eu vir aqui. Você vai usar a crase. Então, você vai começar e terminar um código com a crase. É dentro dessas duas que vai ficar o seu código. Para você indicar que é um código do... Que você quer fazer do Data View, você vai botar o cifrão e o igual. E aí, depois, aqui vai vir o seu código total, tá? E aí, eu vou mostrar agora aqui nos meus que códigos são esses. Eu tenho aqui, ó, esse dv.list é o comando para você dizer eu quero uma lista. Beleza. Aí, você vai abrir e fechar o parênteses. E dentro desse parênteses aberto e fechado, você vai colocar dv.pages. Que você vai dizer, nessa lista vão ter páginas. Que páginas são essas? Eu coloquei aqui dentro, ó, tá vazio. Tá só com as aspas simples. Então, eu não disse que páginas eram essas que iam ter. Então, pode ser qualquer página do meu vault. Só que eu coloquei aqui, ó, arranjar o sort é para você ordenar as coisas. Então, ordene F igual a... Maior que, né? É uma setinha, basicamente, no código. F.filemtimes.ts. Esse filemtimes.ts é o que diz que eu quero os meus arquivos recentes. Ou seja, os que eu editei por último. E eu botei aqui em ordem descendente. Ou seja, do último que eu acabei de editar e seguindo, sabe? Então, é sempre na ordem do que eu acabei de editar em diante. E eu disse limite a cinco. Então, eu só quero cinco que apareçam. Você pode limitar a quatro, a seis, a dez. Ao que você quiser. Eu quero só os cinco últimos que eu editei. E no final, você põe file.link. Que você quer que o nomezinho do arquivo lá seja um link para a página desse arquivo. Para você poder clicar e ir direto para ela. E aí, é isso que acontece. Esses foram os cinco últimos arquivos aqui do meu vault que eu editei. Eles estão aparecendo aí. Você pode mudar ali o número para quantos você quer que apareça. Então, o código é exatamente o mesmo. Você pode só mudar esse daqui, ó. Para aparecer quantos você quiser na lista, tá? Então, você dá um pause aí. Tira o print e anota. Esse é o código para qualquer coisa que você quiser criar em recentes, tá? Para esses outros aqui, já vai ser um pouquinho mais diferente em alguns desses códigos, tá? Por exemplo, para o Zetelcasting, o que é que acontece? Deixa eu abrir uma das minhas anotações de Zetelcasting. Ó, por exemplo, eu tenho esse template de reuniões. Que acaba virando uma anotação dentro do meu Zetelcasting, tá? Então, eles têm essa tagzinha aqui que eu expliquei lá no Data View por que eu uso elas, tá? Bota lá no meu vídeo do Zetelcasting que você vai ver tudo sobre essas três categorias. E aí, com essas três categorias aí, é que eu venho aqui, ó, e uso um código parecido. Então, eu estou dizendo aqui, ó. Eu quero que você me dê as páginas, só que está vazio, então não vai me dar as páginas. Vai me dar o quê? As páginas onde, where, a página tem esse status fleeting, tá? Se você botou outro nome, se você quer, por exemplo, categoria, se você quer total, se você quer, enfim, alguma outra tag que você botou no seu arquivo, você vai trocar aqui de status para outra coisa. É igual a fleeting, aí no outro. É igual a literature, no outro. É igual a permanente. E o final, o que eu coloco é o length, aqui, ó, length, que é o comprimento, ou seja, quantas anotações eu tenho nessa categoria aí desse código aí que eu coloquei. Ou seja, quantas são fleeting, quantas são literature e quantas são permanentes. Então, para todas as outras aqui, eu fiz a mesma coisa. Eu vou deixar aqui, ó, se vocês quiserem tirar um print para estudar depois esses códigos. E esses três códigos aqui que eu botei para a quantidade de cada um, eu só somei os números aqui para me dar o total. Se eu sair, ó, você pode ver, eu tenho as bolinhas mais, mais, mais e o total dos três. Para esses códigos aqui de cima, ó, para esse primeiro vocês podem copiar na íntegra, porque ele vai dar o total de arquivos que você tem dentro do seu Vault, do seu Zetel Casting, tá? Do seu sistema aí que você usar dentro do Obsidian. Então, é esse mesmo código aqui, ó. Então, só copia, vai dar isso aí. Na verdade, é esse pedacinho aqui, tá? O resto é texto que eu coloquei, só para enfeitar, tá? Código mesmo esse aqui, que vai dar o número. Para páginas diárias. As minhas páginas diárias, elas têm o hashtag daily. Então, ó, eu usei esse aqui. Então, se você quiser contar as suas páginas dentro do seu Vault, que tem uma certa hashtag, ou que estão dentro de um certo folder, vocês vão usar esse código aqui. Então, aqui dentro, ó, eu botei o hashtag daily. E aqui, ó, depois do length, eu tenho menos um. Por que que eu tenho menos um? Porque tem uma anotação que tem essa hashtag daily, mas é o template. Eu não quero contar o template. Eu quero contar só as anotações diárias. Então, eu tiro uma, que é para considerar esse template. E aqui, ó, a mesma coisa no meu mock. Só que o mock, as minhas árvores de conteúdo, né? Os meus mapas de conteúdo, árvores de conhecimento. Em vez de ser hashtag, eu botei aspas duplas e mock, porque é uma pasta. Então, para a pasta é isso. Aspas duplas e o nome da pasta dentro. Aí, ele vai contar todos os arquivos que tem dentro daquela pasta. Então, ó, códigozinho aqui para vocês copiarem e reproduzirem aí para vocês, tá? E o resto é emoji, texto em negrito, que eu coloquei só para dar essa enfeitadinha aqui e parecerem as estatísticas, tá? Foi isso que eu fiz aqui. Qual é a outra que eu fiz também? Essa daqui, ó, das minhas árvores de conhecimento, que é aqueles mocks, tá? Então, ó, eu estou pegando no data view, e aqui é uma carry igual a que eu mostrei lá no vídeo do data view. Então, ele só está listando o total, o que é esse total. Se eu abrir uma dessas aqui para vocês, vocês vão ver, ó, ele tem essa condição aqui total, onde eu calculo quantas anotações eu tenho no total nessa árvore de conhecimento. E aí, ele vai me mostrar aqui. Então, ó, eu quero a lista mostrando o total dos arquivos que estão nessa pasta mock, e eu quero que você arranje elas em ordem alfabética. Por isso que tem esse ask aqui. É só isso. E aí, ele vai me dar essa lista aqui. E os outros, ó, eu tenho só aqui uma referência simples, ó. Eu referenciei uma página que é onde eu destrinchei o meu sistema de produtividade, e a outra onde eu destrinchei o meu sistema, a minha equação da produtividade. Aí, eu coloquei uma equação aqui com a linguagenzinha LaTeX que eu tenho dentro do Obsidian, e nesse aqui eu só fiz a lista bonitinha de quais são os passos do meu sistema de produtividade com uma emojizinha parecendo um arco-íris, porque eu chamo o meu sistema de produtividade do sistema arco-íris, né? O Create Sistema Arco-Íris. E aqui, ó, é o link para uma página do Obsidian que eu uso muito, tá? Só que aí eu botei essas quatro hashtags antes para aumentar o tamanho, né? Não ficar só um texto, assim, menorzinho que nem esse, ficar um tamanho grande. E esse aqui é um link direto para o Notion. Como é que eu faço esse link direto para o Notion? Eu vou mostrar porque é um link privado, então se vocês tentarem acessar esse link, não vai dar em nada, tá? Porque vocês não vão conseguir, é uma página privada. Então, ó, o que é que eu fiz? Para você inserir um link dentro do seu Obsidian, o que é que você tem que fazer? Eu vou criar um cartão novo para vocês verem o passo a passo. Para você inserir um link dentro do seu Obsidian, você vai ter que criar, ó, esse formato de código aqui. Você vai ter o colchetes e o, aliás, é, o colchetes e o parênteses. Dentro do colchete você bota o texto que você quer, então, go to Notion, né? Foi o meu texto ali, go to Notion. E dentro do parênteses vão botar o link. Quando você compartilha uma página do Notion, né, ele cria um link da web, que é o HTTPS ponto, ponto, barra, barra, e aí o link, www.notion, tarará, 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 tá? Ou qualquer página da internet. Só que o Notion, ele não é simplesmente uma página da internet, simplesmente, né? Ele tem aplicativos também. Então, se eu trocar esse HTTPS aqui por Notion, tá? Pelo menos o meu computador, o meu tablet, o meu celular, eles reconhecem que eu quero abrir o aplicativo. E aí eles abrem o aplicativo para mim, tá? Então, eu venho aqui e esse link, ele não vai abrir, tipo, uma página da internet do Notion para eu continuar lá. Não, ele vai abrir o aplicativo que eu tenho no meu computador, que eu tenho no meu tablet, que eu tenho no meu smartphone e vai funcionar perfeito. Então, foi por isso que eu botei ali, porque aí eu posso ir direto para o meu Notion e tá com o link justamente da minha página inicial do Notion, do meu dashboard inicial do Notion, tá? Então, super útil. Então, é isso. Cria o Kanban e cria os seus quadrinhos usando esses códigos, se vocês quiserem. E se vocês não usam o Data View, não querem usar o Data View, só querem ter um dashboard, vocês podem só botar, ó, que nem eu fiz aqui, botar os links das páginas, colocar umas imagenzinhas bonitinhas, tá? Para você colocar a imagem, é só exclamação, você põe os cochetes duplos e você pode pegar uma imagem. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse ícone do Notion aqui, deixa eu botar ele para você ver, ó. E aí ele coloca imagem, então você pode colocar as imagens assim. Tem que ter exclamação, tá? Para ele exibir a imagem bonitinha aqui para você, tá? E aí você pode criar o dashboard do jeito que você quiser. Aí qual era o outro plugin que eu falei? Era o Homepage. Esse Homepage, ele vai inserir, ó, esse iconezinho aqui, que quando você clicar nele, ele vai levar você diretamente para essa página principal. Se eu vim aqui nas configurações dele, depois que você instalar, você vai poder definir aqui, ó, qual é a sua página principal do Obsidian, que você quer que abra, toda vez que você abrir o aplicativo do Obsidian, ele vai abrir essa página aí para você, tá? Aí eu defini aqui essa minha como Homepage. Porém, se vocês olharem aqui, o meu dashboard, ele não é Homepage, ele é jazz.jazz.hq, tá? Por que isso? E aí agora eu vou falar dos pontos negativos desse dashboard, tá? Eu fiz um dashboard, como eu falei para vocês, usando o Kanban, e dentro do Kanban eu coloco algumas coisas de Data View. Isso é uma forstação de barra, por quê? Por quê? São dois plugins diferentes, tem desenvolvedores diferentes, eles foram criados de maneiras diferentes, e eles têm propósitos diferentes. Então, eu forcei a barra de imagens para botar um dentro do outro, às vezes dá bug, dá um bugzinho. E qual é o bug que dá, ó? Estou aqui com a minha query, editei alguma coisa, mudei alguma coisa, eu dou o Enter para ele reconhecer que eu estou atualizando ela. E aí, ó, parece que as coisas desapareceram. Então, às vezes dá isso na hora que eu abro logo de cara o dashboard. Aí eu tenho que clicar duas vezes, apertar no xzinho e as coisas voltam, tá? Porque, de fato, como eu falei, eu forcei a barra demais querendo as duas coisas ao mesmo tempo. Aí o que eu percebi que funcionava era eu definir uma outra página principal, e aí eu defini, ó, essa página aqui onde eu tenho como se fosse uma página de abertura de um site ou de alguma coisa. E aí eu botei só um bem-vindo ao seu segundo cérebro, uma imagenzinha e o link para o meu dashboard. Bem no meio, grande, destacado. E aí eu clico nele, e aí ele vai me mostrar o meu dashboard e ele sempre carrega de boas, ele não dá o problema do bug. Não me pergunte como eu descobri isso. Eu saí mexendo e descobri que funcionava assim, se eu clicasse num link fora do dashboard e entrasse no dashboard. Então, essa foi a minha alternativa. Então, eu setei essa página aqui, essa homepage, com o link, e aí é uma questão de eu dar um clique e aí eu vou para o meu dashboard e está tudo certinho. Para mim funciona isso. Se não funcionar para você, tem outra alternativa também. No Obsidian, a gente tem uma coisa chamada Snippets. Como é que funcionam esses Snippets? Ó, aqui, eu estou com a minha pasta do Obsidian. Quando você cria um vote no Obsidian, ele cria uma pasta, né? Estou com a minha pasta aqui. E no Mac, a gente tem um comando, se eu não me engano, é Ctrl Shift, ponto. Command Shift, ponto. Você descobre aí qual é o comando para o seu Windows e para o seu Linux ou para o que seja. É um comando para mostrar arquivos escondidos, que são esses arquivos que têm um ponto aqui. Talvez até no sistema de vocês pode ser que apareça direto, né? No meu Mac, ele esconde por questões visuais. E aí, para aparecer, eu tenho que botar o Command Shift, ponto. Botei, apareceu essas pastas aqui meio apagadinhas. Significa que são arquivos ocultos. Nesses arquivos ocultos, eu venho aqui em Obsidian. Eu venho em Snippets. E se você entende de CSS, você pode modificar o seu Obsidian. Porém, eu vou botar link para esse cara aqui na descrição. Ele tem esses dois Snippets aqui que ajudam você a criar um dashboard muito mais simples e que funciona 100% das vezes. Você não precisa desse truque aqui que eu usei, tá? Só que ele não é bonito desse jeito que eu fiz, tá? Então, ó, o dashboard dele é nesse formato aqui. Eu vou clicar nele, Overview, que não é algo feio, ó. Tá bonitinho, organizado em colunas. Tem as mesmas estatísticas que eu botei lá no meu. Meu mapa de conhecimento aparece aqui tranquilamente. Só que ele é numa página, não é num quadro de cambão, tá? Eu prefiro quadro de cambão, é por isso que eu estou usando ele. Mas tem essa possibilidade aqui também. E é bem simples, ó. Depois que você baixar esses dois arquivos aqui que tem lá no link que eu vou botar aqui embaixo, você vai colocar nessa pasta Snippets. Então, você vai navegar, coloca eles dois aqui. Você vai vir aqui, ó, em aparência. E aí, quando você botou aqueles arquivos lá, vão aparecer aqui embaixo, ó. Dashboard, dashboard e readline length. Aí você vai deixar eles ativados. Eles vão estar desativados para você e você vai ativar. Ativou, aí você vai colocar isso daqui, ó, no começo da sua página que você quer que seja o seu dashboard. CSS class, dois pontos, espaço, dashboard. Que é para ele reconhecer que você quer usar esse arquivo CSS, tá? E aí, ó, você pode colocar aqui o seu título, tá? Com uma hashtag ou duas hashtags, espaço e o seu título. E aí você cria listas, ó. A primeira lista são as stats e aí eu botei aqui as minhas stats. Segunda lista é o meu zetocasting. Botei o meu zetocasting aqui e eu estou usando, ó. Se eu clicar aqui em uma delas, vocês vão ver que eu estou usando exatamente os mesmos códigos que eu mostrei lá para você. Os recentes também, estou usando os mesmos códigos. Mapa de conteúdo também, estou usando o mesmo código, tá? E aí, quando você coloca no formato de visualização, ele arranja bonitinho nas colunas e você fica com um dashboard que pode ser aberto direto. Então, é só você ir lá, ó, no plugin homepage e dizer, ah, eu quero essa página aqui como meu dashboard e ele vai abrir toda vez. E funciona também, você vai ter os links clicáveis aqui. Eu só acho mais bonito o meu setup aqui. E aí, eu estou usando ele por isso, tá? Mas você pode usar essa outra alternativa aí também, que também funciona muito bem e muito mais simples, certo? Então, é dessa forma que você pode criar um dashboard. E aí, estão duas alternativas, né? A mais simples e funciona 100% das vezes e a mais complexazinha, mas muito mais bonita, muito mais elegante e que precisa de uma gambiarrazinha para funcionar. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like aqui embaixo porque me ajuda muito. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se alguma coisa não ficou clara, deixa comentário aqui também que eu posso tentar te ajudar. Ou posso tentar gravar até um videozinho curto depois explicando o que quer que seja. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos.